O título do boletim de outubro é Economia em compasso de espera, poucas chances de mudanças antes das eleições. Um fato notável das últimas semanas é a percepção de que dificilmente o governo fará mudanças significativas na política econômica, mesmo com o ritmo lento da economia. Mas na área fiscal, um aspecto a ser destacado é o anúncio de redução dos novos apostos do Tesouro ao BNDES. O receio de rebaixamento do Brasil pelas agências internacionais de classificação de risco contribuiu para essa decisão. No front externo, continua a lenta recuperação da economia internacional, agora com perspectivas de crescimento mais forte nos países desenvolvidos e mais lento nos emergentes. Ao mesmo tempo, o mundo continua em compasso de espera pelas ações do Fed, o que aumenta a volatilidade das taxas de câmbio no mundo como um todo. E o impasse nas negociações entre o Executivo e o Legislativo nos Estados Unidos só amplia essa volatilidade. Nesse meio tempo, a incerteza continua a predominar entre os empresários, com o fechamento do terceiro trimestre apontando para um novo declínio na confiança empresarial. Além disso, há uma forte preocupação do consumidor com a inflação e com as perspectivas de emprego, comprovando um aumento de incerteza na economia brasileira. Com tudo isso, mantemos a nossa previsão de contração de 0,4% para o PIB do terceiro trimestre deste ano. Para o ano como um todo, nossa previsão de crescimento é de 2,5%. E para o ano que vem, de apenas 1,8%.